Esse papo de signo, não é, pá? É tudo uma loucura que eles fiquem inventando, não é? Esses horoscopistas. Porque não faz sentido nenhum, não é? A pessoa lhe conhecer pelo dia que você nasceu. Como é que é essa história? Ah, porque como você é? Quem é você? Você é a Ariana. Ah, então você é bravo. Então você é fogo. Ah, não, mas tem um ascendente. E o ascendente já é mais uma outra coisa. Ah, não, mas também tem a lua. Você não é do signo de ficar bravo. Você é do signo de ficar calmo. E aí você tem que, então, se remoer. Porque você é um signo calmo. E aquele seu amigo que é exatamente o mesmo signo que você. Mas ele é completamente diferente, pá. Como é que explica isso? Então essa porra de signo, não dá. Uma mulher me pergunta qual é o seu signo. Fala, sou a Ariana. Fala, então eu não combino com você. Ela nem sentiu o peso, né? Ela nem percebeu, nem encaixou pra saber que não combina. Como é que ela pessoa fala assim? Então, quando a pessoa lhe perguntava qual é o seu signo, garotão? Eu sou madeireiro, brocador. Esse é o meu signo. Cabeçada na esquina da vida ali. Com ascendente em insistência. Em re-insistência. Com lua em repetição. Você entendeu? Não para nunca, pá. Esse é. Esse é o signo, pá.